Quero parabenizá-lo, Bosco, por mais esse bienio aí à frente da comissão, mais dois anos de muito trabalho, você que na legislatura passada já comandou a Comissão de Cultura, nessa legislatura deu continuidade a esse trabalho tão importante que você vem fazendo como presidente da comissão, então parabéns por toda a sua construção à frente dessa importante comissão, momento importante para os artistas que a gente está vivendo no Brasil, fez aí um seminário, fizemos aqui na comissão pela sua condução, o seminário da Lealdi Blanc, hoje eu a encontrei aqui com alguns artistas que já receberam recurso do governo do Estado, adivinhando aí do governo federal, então a gente só tem a agradecer e parabenizá-lo por toda a sua maestria na condução do trabalho. E é uma alegria poder agora aqui candidatar mais uma vez como vice nessa importante comissão, como professor também, inclusive formado em artes cênicas pela Universidade Federal, em licenciatura e bacharelado, é uma alegria ser reconduzido nesse momento aqui como vice-presidente da comissão. Então, coloco aqui minha candidatura como vice-presidente da comissão e pergunto como vota o deputado Bosco. professor Wendel e todos os colegas e deputados, é com muita satisfação que eu voto sim para vice-presidente desta nossa comissão de cultura, em vossa excelência, professor Wendel. Muito bem, obrigado deputado Bosco, deputado membro dessa comissão, quero também cumprimentá-lo, deputado Cristiano Silveira, e dizer da alegria de vossa excelência integrar essa importante comissão da Assembleia Legislativa, você com toda a sua história na cultura, com toda a sua participação aí no Estado de Minas Gerais, vai ser um ganho enorme para essa comissão, sua participação agora como membro efetivo, e tenho certeza um ganho para todos nós, deputados, principalmente eu que estou no primeiro mandato, que vamos poder aprender muito com a sua construção, com a sua sabedoria, com toda a sua perpicácia na luta pela cultura, viu Cristiano? Então, quero aí perguntar como é que vota o deputado Cristiano Silveira. Obrigado, professor Wendel. Pode contar com a minha dedicação, com a minha parceria. O que eu puder fazer para que a nossa comissão, junto com o presidente Bosco, seja uma comissão bastante ativa e produtiva. E quero aqui dizer que eu voto no professor Wendel para ser o nosso vice-presidente da Comissão de Cultura. Com muita satisfação. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Alegria estar ao seu lado aqui nessa importante comissão. E eu dou o meu voto também, um voto em mim mesmo. Então, voto aí o professor Wendel como vice-presidente. Então, com três votos fica registrado aqui a minha eleição como vice-presidente. Uma alegria poder estar nessa comissão com tantos deputados competentes e abnegados a construir uma cultura melhor no estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Vou passar, então, a fala para o deputado Bosco, nosso presidente, para que eu possa tomar posse aqui como vice. Na condição de presidente da Comissão de Cultura, declaro empossado para o cargo de vice-presidente da nossa Comissão de Cultura, o deputado professor Wendel. E, desde já, quero mais uma vez cumprimentá-lo pela parceria, pelo trabalho, com muita dedicação, juntamente conosco, nos dois primeiros anos dessa legislatura, professor Wendel. Tivemos avanços importantes antes da pandemia e pós-pandemia, e agora, durante esse período da pandemia também, você citou muito bem a questão da lei Aldir Branck, que a Assembleia deu uma contribuição importante através da nossa comissão, e são inúmeros artistas do... praticamente quase todos os municípios mineiros estão tendo condições de ter acesso aí a esses recursos. Nós sabemos, e V. Exª sabe muito bem o Cristiano, que está chegando agora, todos os deputados, das dificuldades enfrentadas, desde o primeiro momento dessa pandemia, pelos nossos artistas, pelos promotores, enfim, por toda a cadeia produtiva desse segmento importante da cultura, estão sofrendo, foram os primeiros a sofrerem as questões inerentes aí à pandemia, e com certeza serão os últimos a voltar à normalidade. Então, é para isso que nós estamos reassumindo esse compromisso frente a esta comissão, de continuarmos trabalhando, valorizando cada vez mais a classe, e desenvolvendo políticas públicas através do governo, para ajudar aí os artistas, ajudar a toda essa cadeia produtiva da cultura. Então, um grande abraço para o professor Wendel, estou muito feliz de novamente ter sido reeleito a presidente da comissão e ter ao meu lado como vice-presidente, V. Exª. Parabéns, e vamos em frente, que Deus os abençoe. Muito obrigado, presidente, deputado Bosco, pode ter certeza que juntos com todos os cinco membros dessa importante comissão, vamos fazer um trabalho diferenciado como já vem sendo desenvolvido pela sua condução, presidente. Então, fim dado à eleição, declaro aqui os trabalhos, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares aqui, acompanhando de forma remota, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Grande abraço a todos os deputados e parabéns aqui a toda a assessoria legislativa que hoje, durante...